Saudações torcida tricolor, estamos de volta para trazer novas informações do nosso tricolor paulista, do nosso amado clube brasileiro. Hoje feriadão aqui em São Paulo, aniversário da minha querida cidade, então estamos de folga e mais importante, aniversário do nosso São Paulo Futebol Clube. O nosso amado clube brasileiro está completando 93 anos de história, muitas glórias, muitas glórias mesmo. E, cara, que homenagem legal que essa diretoria fez no dia de hoje, a gente já vai falar sobre isso. Mas, poxa, que gratificante é ser um torcedor do São Paulo Futebol Clube, que gratificante. É na vitória, na derrota, é São Paulo Futebol Clube sempre em primeiro lugar. Bom, meus amigos, eu só peço aqui que se vocês curtirem o nosso vídeo de hoje, vocês deixem aquele like, vocês se inscrevam no canal se não forem inscritos, beleza? Vamos falar aí um pouco do aniversário do nosso São Paulo Futebol Clube, vamos fazer um aquecimento aí, porque amanhã tem São Paulo em portuguesa no Morumbi, então vamos falar aí das principais notícias do nosso tricolor aí no dia de hoje, beleza? Beleza? Bora lá, bora lá. Já quero começar aqui compartilhando com vocês uma imagem muito legal que o São Paulo, a assessoria do São Paulo publicou nas redes sociais. Cara, ficou muito legal mesmo essa homenagem aí dos 93 anos de história do tricolor. Poxa, cara, como eu disse assim, e vocês sabem muito bem, né? O São Paulo completando 93 anos aí já tem muito mais conquista, muito mais conquistas aí do que os nossos principais rivais, né? Que já são centenários aí. Esse clube gigante, cara, sem dúvidas, assim, o maior clube do Brasil, né? Um dos maiores clubes do mundo. Ah, me orgulha demais aí, me orgulha demais aí ser o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Agradeço a dona Marina Alva e minha mãe, que me influenciou, né? Quando eu era criança e não me arrependo nenhum dia sequer da minha vida, dessa decisão de ser um torcedor do São Paulo Futebol Clube, né? Só pra falar um pouquinho do nascimento do nosso clube, né? Já cheguei até a falar em umas lives aí atrás, né? O São Paulo que foi... que nasceu, né? Nasceu da fusão de dois clubes. De um lado o Clube Atlético Paulistano e do outro lado a Associação Atlética das Palmeiras, né? A partir desses dois clubes nasceu aí o São Paulo Futebol Clube, no dia 25, 25 de janeiro de 1930, né? Cara, que honra, que orgulho, né? Ser torcedor desse clube. E nessa foto aí que... que a assessoria do Tricolor aí publicou nas redes sociais, né? A gente vê Telê, vê Careca, né? O Raí ali, nós vemos o nosso Diamante Negro aí, claro, o Grande Leônidas, Rogério Sene. Ali o primeiro... o primeiro... os primeiros times do São Paulo, né? Se eu não tô equivocado aqui, eu posso até tá... tá enganado aqui. Mas foi o... o primeiro time campeão da história do São Paulo Futebol Clube, né? Que foi em cima dos Itaqueras. São Paulo foi campeão pela primeira vez aí do Campeonato Paulista, né? Uma goleada por 4x1. Então, hoje a gente passa por um momento um pouco complicado, né? São Paulo tá muito endividado devido a péssimas gestões, né? Mas aos poucos, com o nosso apoio, eu tenho certeza que nós vamos retornar aí os caminhos... ao caminho das vitórias, dos títulos, né? E é o caminho aí da grandeza, né? Que a gente nunca deixou. A gente se desviou um pouco desse caminho. Mas, se Deus quiser, logo nós retornaremos aí. Vocês concordam? Eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, meus amigos. Vale lembrar também... vale lembrar... que o São Paulo também fez uma... uma bonita homenagem, tá? O São Paulo fez uma bonita homenagem hoje também... É... ao nosso mestre, Tele Santana. O Tricolor inaugurou uma estátua ali do... do nosso treinador, do nosso ex-treinador. E, poxa, mais do que merecido. Já tinha até passado da hora, né? Do São Paulo fazer essa homenagem ao Tele. Então, legal demais ficou. Ficou muito bonita, ficou muito bonita aqui. Eu tô tentando aqui colocar a imagem aqui, né? Da... Da foto... Da foto, ó... Tô tentando colocar a foto aqui da estátua... Pra compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver aqui, só tô... Tá aqui, aqui. Aqui, ó... Aí... Aí... Ficou muito bonita, cara. Muito bonita mesmo, assim. A gente vê várias estátuas aí... De ídolos aí de outros clubes que ficam... Não ficam nada parecidas, assim. Mas essa do Tele aí ficou muito parecida, né? Ele segurando aí as duas taças aí dos mundiais, 92, 93. Cara, passou da hora. Demorou demais pro São Paulo fazer esse tipo de homenagem. Mas que bom que fez, né? Antes, tarde do que nunca, né? Nessa inauguração, vamos dizer assim, né? Da estátua ali na frente do Portão 2 do Morumbi. Teve a presença do filho do Tele, né? Teve a presença do Muricy Ramalho. O pavão do Júlio Casares estava lá. Fez um discurso, né? Que ele adora. Mas, enfim. Merecido demais aí. Eu tô louco pra voltar aí pro Morumbi. Tirar uma foto ali na frente dessa estátua do Tele. Poxa. Ficou muito bonito, muito legal mesmo, hein? Muito legal mesmo. Parabéns aí, a diretoria, tá? Parabéns. Nesse ponto, parabéns aí. Demoraram, mas fizeram. E quando fizeram, fizeram bem feito. Parabéns. Parabéns. Bom, meus amigos. Dito isso, né? A gente, tendo aqui falado sobre o aniversário do nosso Tricolor. Essa data tão importante, 93 anos, pro nosso amado Clube Brasileiro. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado, né? A questão do mercado. Caio Paulista tá chegando, né? Tá chegando aí. E muito provavelmente aí será utilizado como lateral esquerdo. Quando o Rogério Senna precisar, né? No momento que não tiver o Wellington, né? Ou quando for poupar o Wellington, ele será utilizado. Mas também vai ser um jogador utilizado aí na frente. Eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvida que o Rogério fará isso. Ele quer esse ponto aí também. Não tenho dúvida que o Rogério vai utilizar o jogador, sim. No ataque. Só vai utilizar ele mesmo como lateral quando for necessário. Outro que tá aí... E aí tá uma situação um pouquinho mais complicada pra ser fechado o negócio aí. É esse Erisson aí, né? Ele que é jogador do Botafogo ainda. Tem contrato com o Botafogo até 2025. Tá emprestado ao Estoril até o meio desse ano, se eu não tô equivocado. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo. Até o meio desse ano ele vai estar lá. Ele tem contrato com o Estoril. A questão é... O Curitiba entrou na jogada aí pelo jogador. Fez uma proposta aí pelo empréstimo melhor do que a do Tricolor, né? O próprio São Paulo aí já falou sobre isso. E assim, com o que o São Paulo tá trabalhando é o seguinte. O desejo do jogador. Assim como foi com o Wellington Rato. Vocês vão lembrar, né? O Wellington Rato tinha uma proposta melhor do Fortaleza. Uma proposta que agradava mais ao Goianiense. Mas o desejo do jogador, né? E o São Paulo ter dado uma melhorada na oferta, é claro. Fizeram ele vir pro São Paulo. Com o Edson, o São Paulo tá trabalhando da mesma forma. Com o desejo do jogador em jogar no São Paulo Futebol Clube. Beleza? Então assim, o São Paulo até propôs pro Botafogo aí dar aquela... Como é que eu posso dizer aqui? A batida nas dívidas que o Botafogo tem com o São Paulo. São três dívidas referentes a três jogadores. Aquele Henrique, que era um jogador da base do São Paulo. Que chegou até a ser considerado o melhor jogador do mundo na base. Que hoje tá, se não tô equivocado, no América Mineiro. O Botafogo também tem dívida pelo Tietê. E dívida pelo Lucas Pé. O São Paulo propôs ao Botafogo aí... Dar aquela aliviada nessas dívidas aí. Em troca da negociação com o jogador. Aparentemente, o Botafogo não curtiu. Até li em alguns lugares aí que se irritou com a proposta. Bom, Botafogo. Baixa a bola, tá? Baixa a bola. Então, meus amigos. A diretoria do São Paulo ainda trabalha aí com essa dificuldade, né? Mas vamos ver. Honestamente, eu acredito até... Sinceramente, eu acredito que o São Paulo vai conseguir sim o empréstimo. As partes aí vão se acertar e o São Paulo vai conseguir trazer o Edson aí, né? Pra ser um reserve imediato do Caleri, né? Que é o que a gente tá precisando e tá precisando e muito, e muito. Então, por enquanto aí sobre o mercado tricolor, é isso. Beleza? Assim que tiverem novas informações aí, eu venho aqui pra gente conversar um pouco mais aí. E manter vocês bem informados. Seguinte, próximo jogo, vamos lá, já vamos entrar aí no assunto. E eu já quero compartilhar com vocês aqui uma provável, tá? Provável escalação. Não é oficial, não saiu nada de forma oficial. Mas é provável que o São Paulo entre com essa escalação aí para o jogo de amanhã, nove e meia da noite, contra a portuguesa no Murumbi. Tá bom? A transmissão aí acho que vai ser, se eu não tô equivocado aqui, pela TNT, pela TNT Sports, né? E pela HBO Max. Então, essa vai ser, essa serão, né? No caso, as únicas formas aí de acompanhar o tricolor pela televisão. Beleza? Bom, vamos lá. Essa provável escalação aí do tricolor, tá? O Rogério deve mesclar bastante aí o time. Até porque domingo tem clássico contra os Itaqueras. E o São Paulo vai jogar quinta-feira, né? Período curto aí de tempo para se preparar para o clássico. Então, é muito provável que o Rogério, né? Entre com esse time misto aí, bem misto mesmo aí, contra a portuguesa. Escalação. Tá aí na tela, como vocês podem ver. O goleiro Rafael. E eu acredito que o Rafael jogue, até porque o goleiro precisa de ritmo de jogo, né? Então, não acho que ele vai atirar o Rafael agora. Isso é só um machismo meu. Na defesa. Orejuela. Como vocês bem sabem. Rafinha machucado. Igor Vinícius machucado. Só temos o Orejuela. Então, vai de Orejuela mesmo. Na zaga. Eu vi aí alguns lugares falando que a zaga será franco e arboleda. Honestamente, eu acho que o Rogério deveria poupar o arboleda. Por isso que eu não coloquei ele aqui na escalação. Pra mim, a zaga aí será o franco e o Beraldo. Na lateral esquerda, como a gente, por enquanto, a gente só tá com o Wellington. Então, eu acredito que o Rogério deva poupar o jogador aí. Até porque domingo é clássico, né? Então, a gente vai, de repente, a gente vai ter que ver o Lisieiro aí como lateral esquerdo. Beleza? Até a chegada do Caio aí, do Caio Paulista. No meio campo. Acho que o Pablo Maia começa jogando. Tá voltando de suspensão. Eu não começaria com ele. Começaria com o Luan, né? Mas vamos ver. O Gabriel Neves deve aparecer aí pro seu primeiro jogo na temporada. Beleza? E um pouco mais à frente aí deve ter o Galô. Fazendo essa função do Luciano. Aberto pelos lados. O Marcos Paulo e o Pedrinho. E na frente, muito provavelmente, o nosso mito, o nosso monstro, Jonathan Caleri aí. Já que não tem um reserva imediato, né? Já que o Luciano não é exatamente a mesma função do Caleri. Nem o Luciano, nem o David, né? Então, eu acho que o Rogério deve manter o Caleri aí pro jogo contra a portuguesa no Morumbi. E o Caleri ainda não balançou as redes, né? Então, deve estar com sangue nos olhos aí pra balançar as redes o quanto antes. Beleza? Pra não deixar passar, eu até anotei já. E quero passar pra vocês aqui. Quem serão os que comandarão o espetáculo, né? O árbitro, os seus assistentes e o VAR. Deixa eu passar aqui pra vocês o nome deles. E seguinte. O árbitro do jogo será Salim Fendi Chaves. Ele vai ser bandeirado, vamos dizer assim, né? Pelos seus assistentes aí. O Alex Ang Ribeiro. E Rafael Tadeu Alves de Souza. Quarto árbitro será Adele Mara Monteiro. E no VAR, que a gente tem sempre que ficar de olho, será a Daiane Muniz dos Santos. Essa aí será a equipe que comandará aí o jogo do Tricolor. Bom, o Tricolor que é líder do seu grupo, líder do grupo B, né? Vencendo amanhã se isola mais na liderança do grupo, né? Isso aí o São Paulo não deve ter muitas dificuldades, né? Deve passar em primeiro aí, sem problema algum, né? O Tricolor entra em campo amanhã. E no domingo nós teremos o clássico aí contra os Itaqueras. Beleza? Meus amigos, essas são as principais informações aí do nosso Tricolor. Essa escalação que eu passei pra vocês é uma provável escalação. Tem alguns achismos meus ali, né? Vamos ver amanhã aí como é que o Rogério vai mandar o Tricolor pra campo. Antes do jogo nós teremos live de pré-jogo, beleza? Então fiquem ligados aí, mas eu vou notificando nas redes sociais do canal. E bom, desejar aqui a todos vocês, São Paulinos aí, um feliz aniversário. Eu sei que não é aniversário de muitos, mas como é aniversário do nosso clube, a gente também comemora como se fosse o nosso, beleza? Muito obrigado aí, muito obrigado a todos. Grande abraço aí e vamos Tricolor! Parabéns Tricolor! E vamos coroar esse aniversário aí com uma vitória amanhã contra a Lusa, beleza? Grande abraço meus amigos, até a próxima e vamos São Paulo, hein? Vamos São Paulo!